Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção, playlist organizada pelo economicão e os seus companheiros. Diga lá, economicão. Fala pessoal, aqui o economicão, raposinho. Você sabe definir eventos que acontecem sem que o agente econômico participe deles? Olha o economicão falando difícil, economicão. Muito bom, vamos ver o que o raposinho responde. Tudo joia, galera? Claro que sim, economicão. É tão fácil que eu vou deixar o vovô responder. Raposinho, seu malandro, né? Só passando pra mim as bombas, né? Valeu, raposinho. Mas essa questão é tranquila, nossos alunos vão acertar rapidamente. Vamos lá. Foi, né? Né, raposinho? Pra compensar a questão anterior, né? Que foi cabulosa. Você pegou a questão... Você é malandro, né? 13 anos de praia, né? Você deixou a questão cabulosa pro Paçoca e pegou a mais suave, né? Tá certo, raposinho. Ó, isso aí. Tem que usar da sua experiência. Então, a questão da FEPESI pra CASAM, cargo economista, ano 2022, o concurso. É um evento que confere o benefício a um indivíduo ou grupo de pessoas ou empresas que não consentiram participar do processo de decisão que levou direta ou indiretamente aquele benefício. Esse conceito está associado ao seguinte aspecto econômico, né? Uma questão positiva e enigmática, né? É descobrir qual é o benefício, né? Qual é a circunstância, a situação e que não há participação, não há decisão do agente econômico e tem uma consequência econômica. O que será isso? Vamos pensar de baixo pra cima. A letra E diz, aumento de consumo dos bens com alta elasticidade em renda. Dá pra dizer que é algo que não foi, não houve decisão que levou direta ou indiretamente ao benefício? Não, né? Você teve uma decisão de consumo. Então, frisando aqui, não consentiram não participar do processo de decisão que levou direta ou indiretamente àquele benefício. Então, aumento de consumo de bens com alta elasticidade em renda, houve sim uma decisão de consumo. Então, não dá pra dizer que seja algo que não teve participação. Crescimento econômico. Houve muitas decisões aí que contribuíram para o crescimento econômico. Também não dá pra dizer que é algo que independe. Economia de escala. Mesma coisa. Não dá pra dizer que não houve decisão direta ou indireta, né? Avanço tecnológico. Muito pelo contrário. Avanço tecnológico, houve sim uma decisão de investimento. Muito significativo. Ficamos, então, com a externalidade. O que é externalidade? Exemplo clássico de externalidade é o exemplo da externalidade negativa, a poluição. A poluição, você sofre uma poluição, você não está participando diretamente do processo produtivo e você tem as consequências econômicas da poluição. A questão fala de benefício, né? Qual seria o benefício, uma externalidade positiva? Exemplo. Exemplo que a gente pode imaginar. Eu vou na minha casa e instalo uma câmera de segurança, né? Ali na porta que está apontada para a rua, para os arredores. Evidentemente que os indivíduos que têm más intenções de ver, que está sendo filmado, eles vão pensar duas vezes. Agora, qual a externalidade positiva disso? Meu vizinho ao lado, a rua está no campo de visão, a casa dele está próxima da minha, está colada a minha. Portanto, o cidadão mal intencionado vai evitar também fazer alguma intervenção na casa do vizinho, porque ele vai ser filmado, né? Tanto é que, hoje em dia, as polícias, quando tem um evento criminoso, eles sempre coletam a imagem de câmera de segurança dos vizinhos, das empresas próximas do local do evento. Então, a externalidade positiva qual é? A segurança que eu paguei, eu contratei, o nosso vizinho recebe sem pagar nada. Então, é uma externalidade positiva. Ele não participou do processo de decisão, nem direta, nem indiretamente. Então, a externalidade é o conceito econômico relacionado com tal circunstância. Entendido? Se ficou qualquer dúvida, mande o seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal, pelo menos, uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e muito obrigado por ficar até o final. Valeu!